e coloca na frente. É isso que se espera. Vamos falar agora de uma outra decisão importante nesta quarta-feira. O uso de máscaras vai deixar de ser exigido nos aeroportos do país. Os detalhes com a Luciana Verdolim. Olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária retirou a obrigatoriedade da utilização de máscaras de proteção em aeroportos e aviões no país. Deixa de ser obrigatório, mas é bom lembrar. A Anvisa recomenda que elas continuem sendo utilizadas de forma voluntária. A medida começa a valer a partir da publicação no Diário Oficial da União. A discussão nesta quarta-feira foi exclusivamente com relação às máscaras de proteção. A decisão só foi possível, segundo a Anvisa, diante da redução dos casos de Covid no país e o avanço da fascinação, que, segundo especialistas, é a melhor ferramenta contra a doença. Se o cenário mudar, a Anvisa alertou que pode voltar a adotar medidas mais restritivas. Algumas regras, no entanto, permanecem, como desembarque por fileiras, limpezas das aeronaves e, na presença de casos suspeitos dentro do voo, as empresas aéreas devem fornecer máscaras para o passageiro que apresentar os sintomas. O uso das máscaras nos voos no Brasil, vale lembrar, passou a ser obrigatório no final de 2020 até agosto do ano passado. Mas, em novembro, com o aumento do número de casos, o equipamento voltou a ser obrigatório nos aeroportos e voos comerciais brasileiros. De Brasília, Luciana Verdolim.